Olá, um excelente dia pra você que acordou bem cedinho pra acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quinta-feira, 28 de setembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Bebê desaparecido é encontrado. A mãe disse a criança foi trocada por cachaça. Ana Beatriz Marques, de 5 meses, vivia com essa mulher, de 35 anos. Mais de 20 toneladas de lixo são retiradas dos igarapés de Manaus diariamente. Um trabalho que custa aos cofres públicos cerca de 900 mil reais por mês. Mais uma alteração no trânsito, uma tubulação na Avenida Efigênio Salles rompe e parte da via precisa ser interditada. Na política, mais uma ação na Justiça tenta adiar posse de Amazonino Mendes. E ainda professores pedem CPI para investigar o uso do Fundeb pela Prefeitura de Manaus. Eles suspeitam de mau uso de recursos enviados pelo Governo Federal. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo Acrítica Play. E a polícia prendeu na manhã de ontem dois homens suspeitos de fazer arrastões no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. A dupla estaria cometendo uma série de assaltos na região do núcleo 15 do bairro Cidade Nova. Até que a polícia recebeu a informação dos arrastões, saiu na caçada aos bandidos e conseguiu interceptar o veículo. Na abordagem foi constatado que se tratava de um carro roubado e a placa estava adulterada com uma fita isolante. Com o Manuel Aldo do Carmo Júnior, de 28 anos, e o Samuel Costa Carneiro, de 22, a polícia encontrou ainda oito celulares e um simulacro de arma de fogo. Os dois foram detidos e encaminhados à delegacia da área. Várias vítimas estiveram no local e reconheceram os assaltantes. E uma idosa de 63 anos de idade foi presa em flagrante por tráfico de drogas, depois de um monitoramento da polícia no bairro Alvorada, Zona Oeste. Com ela foram apreendidas trouxinhas de cocaína, oxi e pasta base. Os policiais receberam uma informação de que um local, um determinado local, iria receber uma quantia em drogas para fazer a comercialização. Os policiais aqui do 10º DIP montaram uma equipe de investigação e descobriram que no endereço da rua 10, no bairro Alvorada 3, o local já era frequentado por várias pessoas. Inclusive, já tinha informações de quem faria essa comercialização do tráfico de drogas no local. Ele já é identificado pela polícia, é o Salles da Costa Lima, de 32 anos, conhecido no mundo do crime como o NEM, o NEM do tráfico aqui do bairro Alvorada. Com isso, os policiais montaram uma equipe e quando foi na manhã desta quarta-feira, foram até o endereço e encontraram toda essa quantidade de drogas e dinheiro. Aqui tem aproximadamente 61 trouxinhas de cocaína, aqui cocaína pura e aqui pasta base de cocaína. Aqui também tem cocaína, tem material, tem uma pedra de óxido aqui também, ó. Tráfico de drogas caracterizado pelos policiais. A ideia era prender o NEM, que até então seria o responsável por toda essa comercialização. Só que, no local, o NEM mora com a mãe, a dona Alda da Costa Lima, de 63 anos. No momento em que os policiais chegaram, adivinha? O NEM pulou o muro de trás e deixou a mamãe no fogo. Ela é que foi detida pelos policiais aqui do 10º Distrito Integrado de Polícia. Delegado, ela chegou a confirmar que o local, ali na casa onde eles moram, é um local de comércio de drogas, de entorpecentes? Sim, ela não negou no momento em que foi questionada. Ou seja, acabou confessando que ali havia a venda de drogas, a traficância. E os policiais encontraram uma quantidade razoável para uma boca pequena de fumo, inclusive as notas miúdas, o que demonstra a traficância em si, a venda das drogas, das trouxinhas de drogas para a comunidade ali, que perturba muito a comunidade. Agora, aqui a gente está vendo que tem muita moeda, tem uma certa quantia aqui de R$ 35,00 a R$ 55,00 aqui. Tem as identidades aqui que foram confirmadas. Ela confirmou, né? Porque o NEM já tem várias passagens pela polícia. Ela tem conhecimento do tráfico de drogas que é exercido pelo próprio filho? Sim, com certeza. Ela tem conhecimento. Ela sabe que a venda de drogas pelo filho, ela é praticada essa venda. E ela recebe também os lucros com compra de alimentos e pagando dívidas da residência. Ou seja, se beneficia também do comércio. Se beneficia da traficância ali no local. Não há dúvidas disso. E um trio foi preso com porções de drogas em uma invasão no município de Parintins. Os detalhes você acompanha agora com o Geandro Soares. As polícias civil e militar de Parintins prenderam três homens, suspeitos de tráfico de drogas, na invasão do Pascal Lajo, na zona oeste da ilha. Foram presos o Kennedy de Souza Campos, de 23 anos, o Valber Pereira da Costa, de 23 anos, vulgo galo, e o Wallace da Costa Conceição, de 22 anos. Segundo a polícia, o Kennedy e o Wallace estavam em uma casa na invasão quando foram surpreendidos pelos policiais no momento que vendiam drogas. De acordo com o delegado Adilso Cunha, os suspeitos ainda tentaram fugir, mas com os dois, a polícia apreendeu 100 gramas de maconha. Além dos dois, também foi preso o Valber Pereira, o galo, porque já havia um mandado de prisão contra ele também pela prática do crime de tráfico de drogas. Ele foi preso na mesma invasão. O trio foi conduzido aqui para a delegacia local, onde vai ficar a disposição da justiça. E já o Anderson José Lima, de 29 anos, conhecido como Risca Faca, é apontado aí como o líder desse suposto bando criminoso. Ele está preso por tráfico desde o mês passado na unidade prisional de Parintins. E a polícia prendeu um homem que estava foragido da justiça desde 2010. Segundo a polícia, ele havia cometido assaltos a turistas no centro de Manaus. Preste atenção no homem que aparece nessa foto. O nome dele é Reinaldo Cruz de Souza. Reinaldo cometeu um crime no ano de 2001. Junto com os compassas, ele assaltou turistas no centro da cidade. Mas vejam só como é lenta a nossa justiça brasileira. Apenas nove anos depois de cometer o crime, Reinaldo foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão. Só que ele não chegou a cumprir absolutamente nem um dia de pena. E estava circulando livremente. Mal sabia ele que os dias em liberdade chegariam ao fim. Tudo porque a equipe do 23º Distrito Integrado de Polícia ficou sabendo da informação que Reinaldo estava circulando pelo bairro Parque 10, como se nada tivesse acontecido, fazendo novas amizades, conversando com as pessoas. Ele nem imaginava que os policiais estavam circulando pelo bairro na manhã desta quarta-feira. E de repente, ele estava andando. Olhou para baixo. Quando olhou assim para cima, deu de cara com a polícia. Aí, a casa caiu. E o resto da história, quem conta, é o delegado responsável pela prisão. Desde 2010, ele se encontrava foragido. E na manhã de hoje, conseguiu identificar, através de fotografias que se tratava do Reinaldo, oportunidade em que fizeram a captura do mesmo e trouxeram aqui para os procedimentos do 23º DIP. O que ele falou no momento em que foi abordado? Ele ficou assustado com a presença dos policiais? É, o Reinaldo ficou um pouco assustado. Ele, acredito que não considerava que iria ser mais preso, considerando que a prisão dele tinha sido determinada desde o ano de 2010 e até o presente momento não tinha se iniciado ainda o cumprimento da pena. Então, acredito que ele já estava um pouco mais, assim, livre de... achando que não iria responder pelos crimes que praticou na época de 2001. E um homem teve o veículo furtado na última sexta-feira e começou a receber ligações pedindo resgate pelo carro. O caso aconteceu no bairro Raiz, na zona sul de Manaus. Era madrugada, por volta de 4h30 da manhã, quando os bandidos resolveram agir aqui na Rua Natal, no bairro da Raiz. As imagens das câmeras de segurança gravaram toda a ação que não durou mais de cinco minutos. Eles estavam de olho num carro Gol, aquele modelo bola, um pouco mais antigo. Quando, de repente, eles decidem descer do carro, um deles desce, se dirige logo para a parte da frente do carro, consegue mexer ali na parte de baixo do carro, tira alguma coisa da parte de baixo e logo depois ele some da imagem. Momentos depois, esse mesmo rapaz volta, provavelmente, com um equipamento, uma ferramenta na mão. Ele abre o capô do carro, consegue, então, mexer até cortar um dos fios, provavelmente o fio da sirene do carro. A gente vê logo depois que ele consegue entrar no veículo. E quando a luz para de piscar e se apaga, é o momento que ele consegue fazer a ligação direta e já sai tranquilamente no veículo. As imagens da câmera de segurança mostram que havia, como eu disse, um outro veículo, provavelmente um veículo de apoio. A gente não consegue ver, saber ao certo quantas pessoas estavam nesse carro. O fato é que o carro ficou o tempo todo fazendo ali a retaguarda, fazendo o apoio para que o outro homem pudesse agir. Neste dia, na última sexta-feira, o proprietário do veículo saiu de manhã para os seus afazeres e quando saiu em direção à rua onde o seu carro ficava estacionado, já viu que o veículo não estava ali no local. Rapidamente ele acionou aqui os vizinhos aqui da rua, as pessoas que ele conhece, conseguiu as imagens das câmeras de segurança, que se dirigiu até a delegacia e fez o boletim de ocorrência. Mas um detalhe nessa história toda nos chama a atenção. É porque horas depois, nesse mesmo dia, o proprietário do veículo tomou um susto quando recebeu uma ligação. O número do rapaz, essa pessoa obteve, porque dentro do carro havia uma série, uma pasta com uma série de documentos de um processo desse proprietário. E lá, nesses documentos, havia então o número de celular dele. E foi assim que ele recebeu essa ligação. O rapaz entrou em contato comigo, falou que tinha comprado o carro como financiado, no valor de dois mil reais. O rapaz ficou de volta depois com o documento do carro para terminar de pagar o restante do dinheiro. Então, aí ele fez o contato comigo, falou que, para ele não ser um prejuízo, ele queria me devolver o carro, mas ele queria a quantia de dois mil reais. E ele me ligou de número desconhecido. Logo depois, o proprietário do veículo ficou muito assustado. Porque a pessoa do outro lado da linha acabou falando vários detalhes do veículo dele, como o número do chassi, por exemplo. E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, o documento do carro tem essas informações. São coisas fáceis aí de você conseguir. Mas a questão é que este homem não andava com o documento do carro dentro do veículo. Ou seja, ele estava com o documento do carro. E todas essas informações foram tão precisas que ele ficou assustado e realmente decidiu, então, marcar o encontro. Foi aí que vieram outros contatos dessa pessoa desconhecida. Voltou a ligar várias vezes, marcando o encontro, pedindo para me depositar o dinheiro em uma conta, que ele ia deixar o carro no local. Ele pedia para me depositar metade do dinheiro e depois, quando ele deixasse o carro, ele pedia para me depositar o restante. Porém, quando eu falei para ele que eu queria ver o carro primeiro, ele disse que se eu não depositasse primeiro, não tinha negócio. O proprietário do veículo roubado começou a desconfiar da história e comunicou à polícia sobre essas ligações que ele estava recebendo direto. Chegou a falar na polícia, olha, estou recebendo aqui ligações de uma pessoa que disse que está com o meu carro, que está pedindo um valor. Mesmo assim, a polícia tirou por menos. Diz que se tratava de trote, que não era para ele se preocupar com isso, que a todo momento eles recebiam esse tipo de denúncia na delegacia e não quiseram, então, levar adiante e, de repente, investigar essas ligações e o fato dessa pessoa estar pedindo aí, né, um dinheiro para que o carro fosse devolvido. Agora ele se sente revoltado, triste com a situação. Revoltado, indignação com esse policiamento, até porque no mesmo dia que ele fez contato, eu rodei de nove da manhã até três da tarde, atrás de uma viatura pela rua e não achei nenhuma para me contar o que ele estava falando sobre o encontro, para a gente marcar tudo e ele não achei uma viatura na rua. E um homem foi preso após invadir uma loja de cosméticos no centro da cidade. Ele escalou um muro com mais de cinco metros e entrou pelo forro do estabelecimento. Tudo começou por volta das três horas da manhã. O roubo foi aqui nessa loja de cosméticos no centro da cidade. O Jefferson Amaral Ottoni, de 33 anos, é o suspeito de ter cometido esse roubo. Até a prisão dele tem muita história para contar. Ele primeiro chegou aqui na rua, de acordo com as pessoas que trabalham por aqui. Ele é acostumado, ele é acostumado a viver ali na Praça dos Remédios. Ele deu uma de Homem-Aranha, né? Ele escalou a parede e acessou o telhado da loja. Depois que ele entrou no local, ele veio por aqui, ó. Acessou, fez um buraco no forro de PVC. Caiu aqui, a gente vê ainda os rastros. E depois conseguiu ter acesso ao local. Em seguida, ele foi até o caixa e, a partir daí, as imagens do circuito de segurança da loja flagram tudinho. No momento em que ele chegou, procurou dinheiro, conseguiu achar o valor, guardou no bolso, pegou umas moedas ali. Tudo que ele poderia achar de valor na área do caixa, ele conseguiu e colocou ali para guardar. Depois de uns 20 minutos, ele ouve barulhos da porta da frente. Quando as outras pessoas que trabalham aqui, junto com a polícia militar, abriam a porta. Foi aí que ele se agoniou, meu amigo. Ele veio por aqui, voltou, chegou aqui de novo no local onde ele fez buraco no fosso. Entrou, deixou ali, se atrapalhou um pouquinho, deixou cair uns produtos de maquiagem. E 10 segundos depois, a gente conta, 10 segundos depois, eles conseguem abrir a porta principal e a polícia entra. O momento foi de bastante nervosismo. Isso porque as pessoas estavam tentando procurar ali onde é que estava esse bandido. Enquanto isso, o suspeito já estava lá em cima. E aí foi uma coisa praticamente cinematográfica a prisão desse suspeito. Depois do alarme, a gente tentou com o maior cuidado a gente abrir a loja, já com a polícia no auxílio. Mas ele ainda conseguiu efetuar a fuga. Mas a gente conseguiu ainda fazer a busca em cima dos telhados das outras casas. E já depois de uma hora e meia, a gente conseguiu efetuar a prisão dele. Depois de uma hora e meia, já em cima de outra loja, sem nada, já tinha liberado a quantia de dinheiro que ele tinha furtado. Essa parte de arrombamento, de roubo, está demais no centro da cidade. Para explicar melhor, foram duas horas de perseguição. O cenário é esse aqui. Os telhados das casas do centro da cidade. Jefferson, como já é acostumado a andar por esses locais, sabia de telha em telha por onde passar. Mas parece que ele desaprendeu. Porque ali atrás, perto daquela parabólica, foi onde ele caiu e acabou se machucando. Ele ficou por lá durante 30 minutos até a polícia militar, a 24ª Companhia Interativa, alcançá-lo. Ele foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde deve responder por tentativa de furto, já que os policiais não encontraram nada com ele da loja de cosméticos. Wilson, você lembra do caso daquela criança de 5 meses que estava desaparecida? A gente chegou até a noticiar aqui que ela teria desaparecido na orla da cidade, né? Exatamente. Após a polícia divulgar o desaparecimento dessa criança, a mulher que estava com a menina foi à delegacia esclarecer a história. Ana Beatriz Marques, de 5 meses, vivia com essa mulher, de 35 anos. Sem onde morar, ela vive nas ruas do centro, local onde supostamente o bebê tinha desaparecido. A pequena Ana Beatriz, de Freitas Marques, de 5 meses, sumiu aqui nessa área da Manaus Moderna, no centro da cidade. A mãe, de acordo com o Conselho Tutelar, é usuária de álcool e não se lembra direito como perdeu a criança. Ela só conta que a menina foi levada dos braços dela e não sabe como isso aconteceu em detalhes. Só que na delegacia, ela confessou que entregou o bebê a uma mulher. Eu estava bêbada nesse dia, aí foi a hora que eu dei para a mulher. O Conselho Tutelar foi acionado através de denúncia anônima só dois meses depois do caso. Mediante a denúncia, eu fui até o endereço, constante a mesma, e lá fui informado pelo pai da genitora que eles não se encontravam lá. Estavam na feira da Panaí, que era onde o genitor trabalhava. Depois que a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente descobriu essa história, a foto de Ana foi divulgada. Na mesma noite, a criança foi encontrada. O relato desse desaparecimento chegou por intermédio do Conselho Tutelar da Zona Sul, que nos relatou na sexta-feira à noite acerca desse possível desaparecimento, porque, segundo ele, essa mãe, que seria uma espécie de moradora de rua, não estava sendo mais vista com esse bebê. Então, aí, a gente começou a tratar como desaparecimento, iniciamos as diligências. Então, a gente conseguiu encontrar essa genitora, que também precisava ser responsabilizada e, mais ainda, prestar esclarecimentos. O motivo, segundo a polícia, foi que Ana Beatriz teria sido trocada por uma garrafa de cachaça. Nós recebemos uma ligação para o telefone indicado, para que entrasse em contato, e essa senhora perguntou onde seria a delegacia de proteção. Quando foi por volta das 8h30, ela chegou aqui na delegacia e informou que estava com a bebê, mas que estaria com a bebê porque ela foi entregue voluntariamente por essa moradora de rua, que estava oferecendo para todo mundo essa criança aí. Disse que está com essa bebê há aproximadamente dois meses, e que teria pego essa criança subnutrida, que essa criança não tinha condições nenhuma, que vivia jogada pela rua com a mãe. Dona Rosilene da Costa foi a mulher que recebeu a criança. Ela negou que tivesse dado qualquer valor ou bebida para a mulher. O que ela disse na hora que te entregou a criança? Para ser bem sincera, ela não falou quase nada, porque ela estava meio embriagada. Ela estava falando coisa com coisa, como eu disse para a delegada. Eu achei até que ela estava usando outras coisas sem ser bebida, porque ela não estava falando coisa com coisa. E se fosse para me deixar ela prosseguir com a neném naquele estado, eu preferi ficar comigo, porque eu sei que comigo ela não iria sofrer o que ela já tinha sofrido. E comigo ela não ia passar maus tratos. Agora, Rosilene quer a guarda da criança, pôs o nome da menina de Maria Vitória e deve entrar com o processo na justiça ainda essa semana. Vou procurar, vou tentar lutar por ela e eu creio que Deus vai me ajudar e eu vou conseguir Maria Vitória para a minha vida. Por enquanto, Ana Beatriz vai ficar em um abrigo no bairro Parque 10 e a polícia vai pedir para retirar na justiça a guarda da mãe e do pai do bebê. Uma história surpreendente, chega a ser surreal uma realidade como essa. Tem a vulnerabilidade de uma pessoa com alcoolismo. Uma pessoa com alcoolismo que é uma pessoa doente, apesar da sociedade muitas vezes não ver dessa forma e do risco que essa criança estava submetida diante de tudo isso. Nas imagens que a gente mostrou no começo, quando a criança foi divulgada e estava desaparecida e a criança encontrada, a gente percebe o quanto ela ganhou peso, o quanto ela estava mais fortinha, o quanto ela foi bem cuidada aparentemente durante esse período. Só que esse processo agora, o que acontece pós toda essa história, ele é um processo bem demorado, um processo bem longo. A mãe deve perder, a mãe biológica deve perder a guarda da criança, mas por mais que haja uma boa vontade da pessoa que ficou cuidando dela, o processo de adoção não funciona assim, há uma prioridade para a família. Então, se a mãe não tiver condições ou não quiser ficar com a criança, primeiro se abre um espaço para a família estendida, para os avós, para os tios, e aí caso ninguém da família tenha condições ou queira ficar com a criança, aí sim que ela vai para uma adoção regular, mas também não dando prioridade a essa pessoa que estava cuidando do bebê. A prioridade é quem já está na fila, quem já foi lá, quem fez toda a procura. O problema, Adriana Diniz, é que nessa demora, a criança vai para um abrigo, e esses abrigos já estão lotados, eu já tive a oportunidade de ir em muitos desses abrigos, alguns inclusive que são mantidos com ajuda de doações, estão lotados e não é barato, é um negócio caro para você manter. Enquanto isso, a criança fica lá ocupando um espaço e tem gente interessada em fazer essa adoção, tem gente, já há esse vínculo afetivo entre aquela senhora e a criança. Impossível não se envolver, né? Claro, e eu estava vendo ontem, eu tive a oportunidade de ver a criança, está muito bem cuidado, tá? E assim, quando você vê a criança assim, não dá para acreditar que alguém simplesmente estava ali com a criança, que uma mãe estava com a bebê e disse assim, pega, leva a pratinha, ou de repente, me dá uma garrafa de cachaça e leva a bebê. Entendeu? É um negócio que não dá para acreditar, não entra na cabeça da gente e não tem, essa mulher não tem condições, essa mãe, a mãe biológica, não tem condições de de fato ficar com a criança. E o jornal A Crítica de hoje destaca, tragédia familiar, menina de cinco meses que estava desaparecida é encontrada. O caso revela uma história triste, marcada pelo alcoolismo dos pais e a informalidade da nova mãe. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Quem baixa tem acesso a todo o conteúdo do melhor jornal da cidade e ainda ganha descontos em mais de 120 estabelecimentos. Informação, mas desconto? Como não há mais esse combo? Quer mais? O primeiro mês é grátis. E mais de 20 toneladas de lixo são retiradas dos igarapés de Manaus todos os dias. No período da vazante, a quantidade de lixo nos igarapés fica mais evidente. Uma cidade cortada por igarapés que, por décadas, sofrem com a poluição e normalmente provocada pelos próprios moradores quando as águas sobem. E quando chega vazante, a situação fica ainda pior. Todo ano é assim. Na época da cheia, as águas invadem toda essa região aqui onde nós estamos. Mas quando elas começam a baixar, revelam um cenário preocupante com resíduos de todos os tipos. Em média, 22 toneladas de lixo são retiradas dos igarapés todos os dias. Um trabalho que custa aos cofres públicos cerca de 900 mil reais por mês. Isso é um custo muito alto que poderia ser revestido em obras sociais, em escolas, em infraestrutura. Agora, a população tem que ter mais consciência de não jogar lixo. A prefeitura faz toda essa retirada de lixo. Ela empenha máquinas, mão de obra, toda a logística para levar todo esse resíduo. Um prejuízo principalmente para o meio ambiente. A maioria do que é retirado dos igarapés leva anos para se decompor e causa impacto direto na natureza. Por causa disso, a Fundação Amazonas Sustentável tem investido em projetos de conscientização ambiental. O reuso é um projeto que surgiu da virada sustentável, idealizado pelo professor Virgílio Viana. E a ideia é tentar encontrar uma solução de baixo custo para despoluir o igarapé, para que o fornecimento de água e o tratamento de esgoto aconteçam, através de uma estação de tratamento. E também, na paralela, acontecer de maneira bem forte a conscientização das pessoas. Um trabalho difícil e demorado que já vem surtindo efeito. Há dois anos, estas mulheres da comunidade se reúnem para a retirada do lixo neste trecho do igarapé do gigante, na Redenção, zona centro-oeste da capital. E o que iria poluir as águas, agora vira arte. Pet, papelão, CD. Então, esse material é nossa matéria-prima aqui. É com o que a gente trabalha. Tampinha de garrafa, então, todo o nosso artesanato é baseado nisso, na reciclagem. Dona Maria mora aqui há 30 anos e lembra quando o igarapé era limpo. Hoje, ela espera que essa atitude agora faça a diferença para as próximas gerações. Todos nós que moramos aqui sonhamos com isso aqui. Ver esse igarapé limpo, água limpa, né? Pessoas passeando, andando aqui. Olha que igarapé bonito, né? Seria uma coisa linda, né? Para todos nós. Seria um sonho, né? E é um sonho possível. Porque o rio, ele começa, as nascentes, elas estão limpas ainda. O problema é no percurso. Quando ele vai se desenvolvendo pela cidade, nos braços de rio, nos igarapés, a quantidade de lixo que é arremessada diariamente. Agora, na vazante, a gente consegue perceber, porque o rio secou e não conseguiu, a água que ficou não conseguiu levar esse lixo para as profundezas. Mas é uma quantidade absurda. 22 toneladas de lixo por dia. E o custo disso é muito grande. Por mês, são quase um milhão de reais gastos para limpar os igarapés, que poderiam muito bem ser investidos em outra coisa, se todos tivessem consciência e colaborassem para que isso não acontecesse. E, Adriano Diniz, essa questão do lixo é um problema, não só aqui no Estado, não só no Brasil, mas é um problema mundial. E você produz lixo independente de você estar trabalhando, independente de você estar de férias, você está produzindo o seu lixo. E a gente precisa mudar essa consciência, não só o cidadão, mas o poder público também. É um negócio que está enraizado e que a gente precisa começar a ter novos hábitos. Por exemplo, tem o cidadão que joga o lixo no igarapé, que joga pet, que joga sacola, que joga copo descartável. Agora, você também passa nas ruas, você consegue ver lixeiras? Quase você não vê lixeiras. Quase que a gente não vê campanha. Mas tem que ser uma campanha efetiva. Campanha. Ir lá com o cidadão para a coleta seletiva, de não jogar lixo nas ruas. Hoje, se você tiver a boa vontade de fazer a coleta seletiva, de separar seu lixo, que pode ser reciclado, que não é reciclado, você vai encontrar dificuldade de descartar. Porque o carro de lixo passa e leva tudo junto. Então, por mais que você tenha separado uma coisa da outra, você não vai ter, normalmente, a facilidade de conseguir que esse serviço que você fez em casa se estenda. A gente tem hoje, na cidade, alguns PEVs, que são pontos de entrega voluntária de lixo. Lá você pode entregar, mas você precisa sair de casa, muitas vezes, ir para um outro bairro para poder entregar o seu lixo separado ali, o lixo que pode ser reaproveitado, reciclado. E na coleta comum, no dia a dia, o carro que passa na frente da nossa casa, infelizmente, não faz essa separação. Você já foi naquelas cidades, naqueles bairros que tudo é limpinho, que tu fica até constrangido em pisar na rua. Você acha que vai sujar? Você acha que vai sujar? Pois é. E isso é muito positivo, isso é muito verdadeiro, entendeu? Quando você vê um lugar limpo, a tendência é você manter limpo. Agora, se você passa com uma sacola de lixo, de repente, com um palito de picolé, e você vê um monte de lixo, a tendência é jogar mais lixo ali. Então, é mais ou menos isso que acontece na nossa cidade, né? O cidadão vê ali o garapé sujo e diz assim, ah, uma garrafa mais, uma menos. É claro que ele está contribuindo para essa situação, mas é uma situação que acaba incentivando as pessoas a sujarem mais. E para ajudar na prevenção ou controle de grandes enchentes ou vazantes nos municípios brasileiros, vão contar com uma nova ferramenta. Foi apresentada uma nova ferramenta que você confere agora. A ferramenta foi desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz de Belo Horizonte, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. A ideia do novo sistema é fazer um diagnóstico da vulnerabilidade dos municípios amazonenses às mudanças do clima. A população, ela pode ter uma piora significativa da sua qualidade de vida e de saúde. Ela pode sofrer de forma mais intensa os impactos da mudança do clima, né? Porque é possível que no futuro próximo a gente tenha aumentos bruscos de temperatura, alterações bruscas de precipitação, que vão culminar em mais ou menos seca, mais ou menos inundações, capacidade agrícola de produção de alimentos. Então, todos esses fatores podem influenciar de forma negativa a população. Nesta quarta-feira, o SISVO Clima foi apresentado aos gestores de vários órgãos públicos do Estado. O sistema faz parte da Política Nacional de Adaptação do Clima. No total, seis estados brasileiros vão estar envolvidos, mas ainda não tem data para ser implantado. E um casal teve a casa demolida pela prefeitura sem aviso prévio, durante uma obra de drenagem em um córrego. A justificativa da prefeitura era de que o córrego alagava durante as chuvas, mas o serviço não foi concluído. E a casa também não foi reconstruída pela Secretaria de Infraestrutura. Quem vai contar para a gente este caso é o repórter Márcio Paes Barreto. Nós estamos no bairro Zumbi 1 para contar a história do Alex e da Clarice. Um casal que tem três filhos e que moravam neste local aqui, na rua São João. Um local que hoje está todo cheio de entulhos. Isso porque em fevereiro a prefeitura esteve aqui com a equipe de obras para fazer um serviço. Nesse garapé que a gente está vendo aqui, que nenhum serviço foi feito na verdade. Mas a equipe veio aqui para fazer uma dragagem nesse garapé e infelizmente demoliu a casa do Alex e da Clarice. Quando você chegou, como é que você ficou sabendo que a sua casa havia sido demolida? Foi através de uma vizinha que a minha esposa veio pegar o meu filho, que estuda nessa creche logo aí atrás. E a vizinha perguntou se tinha autorizado a derrubar a nossa casa. Minha esposa ficou até assustada com a situação. Ela veio aqui verificar. Quando chegou aqui, a casa já estava toda demolida e o pessoal que tinha derrubado da prefeitura já tinha ido embora. Você falou alguma coisa com eles? Conversou? Tentou saber por que eles tinham demolido? Perguntei deles quem autorizou eles a derrubar a casa. Ele falou que eles não sabiam de nada, que eu tinha ido lá com o seu Orlando, no Distrito de Obra. Aí ele falou que era para me conversar com ele. E no outro dia, eu fui eu e ele lá falar com o seu Orlando. Ele falou que ele não tinha autorizado a derrubar. Aí ele falou que eles iam verificar isso, realmente se tinham derrubado. Aí eles mandaram um engenheiro vir aqui tudinho. E quando chegou aqui, ele falou que se derrubaram mesmo. Aí ele falou assim, ah, quem ele mandou derrubar foram os moradores. Só que nós conversamos com muitos moradores aqui, e a história é totalmente diferente do que a prefeitura falou. Não tem esse negócio de os moradores que começaram a demolir a casa do rapaz aqui, né? Negativo, eles estão mentindo. Porque a primeira vez, quando eles entraram com a draga, a casa estava em pé. Eles entraram com a draga e saíram derrubando aí. Porque não tinha espaço para a draga entrar e eles saíram derrubando. E outra coisa que eu quero falar também sobre esse garapé aí. Eles derrubaram a casa do rapaz, fizeram mó imundícia aí. E hoje em dia a gente tem que pagar IPTU por causa disso. A nossa casa, quando chove, alaga tudo dentro da nossa casa. Acaba com todas as coisas da gente e a gente tem direito a gente paga IPTU. E tá aí. Derrubaram a casa do rapaz, não fizeram a casa dele. Continuou o garapé do mesmo jeito, pior do que ele estava. E eu não preciso nem falar que o serviço que eles vieram fazer aqui não foi feito. Foi só enganação. Porque as imagens falam por si. Nenhum serviço de dragagem ou de qualquer coisa que viesse a melhorar a vida da população aqui da rua São João, no bairro Zumbi 1, não foi feito não. Pelo contrário, piorou como a moradora falou. E piorou também para a vida do casal. Porque desde fevereiro que vem tentando conversar com o Distrito de Obras. Foi lá, já teve a resposta de que estava faltando material. Não satisfeito, o Alex foi até o Distrito de Obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura no Aleixo. Chegou lá, o que eles falaram de tantos meses já com essa situação aqui parada ainda? Bom, eu conversei com a dona Ana, depois conversei com o seu Ayrton, que é o responsável pela Zona Lerte. Ele me passou a informação dizendo que estava aguardando o material. Já tinha solicitado o material com urgência para fazer a construção, mas até agora nada. Eles disseram que iam refazer a casa? Isso. Isso eles vêm falando desde fevereiro, que vai fazer a construção da casa. Começaram há dois meses atrás, vieram, passaram dois dias escavando os buracos aí. Foram embora, depois nós voltamos lá e eles alegaram que estava faltando ferro. E isso está até hoje? Isso está até hoje. E olha só, enquanto a gente estava gravando aqui com o casal, nós descobrimos um outro caso, muito parecido com o caso do Alex. Se vocês estão pensando que isso foi um caso isolado, não foi não. Eles passaram com a máquina que iam fazer uma drenagem aqui, minha casa era de alvenaria, indo bem com São Cristóvão. E derrubaram a casa. Derrubaram, já estavam pagando aluguel. E o que eles disseram para o senhor? Disseram que era para ir procurar os direitos lá na prefeitura ou na Secretaria de Infraestrutura, né? E eu fui, corri atrás, mas infelizmente não... O que eles falaram para o senhor? É, sabe? Está aqui, olha, a ocorrência lá da Defesa Civil. E eles falaram que não tinha dinheiro suficiente para mexer aqui na comunidade. que esperasse que eles iam passar para fazer a visita. 2014, apareceram duas vezes, fizeram a inscrição do pessoal tudinho, mas não resolveram nada. Nós vamos deixar o espaço do programa aberto para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Fazendo a seguinte pergunta, quando vão resolver o problema do Alex e o problema de dragagem e drenagem desse Igarapé? Porque as pessoas estão sofrendo. A cada chuva, as pessoas sofrem com alagação. Então a gente quer saber quando, o dia, a data, o mês, o ano, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura vai vir no local para resolver o problema dessa comunidade. A Secretaria Municipal de Infraestrutura afirma que precisou derrubar a casa para fazer o serviço de desassoreamento do leito do Igarapé. A Sememfe disse ainda que o imóvel foi demolido porque, além de estar em local irregular, estaria abandonado. Sobre a reconstrução da casa, o órgão informa que já está sendo feito um estudo topográfico do local para que seja construída uma nova residência. Desta vez, em uma área segura, nas mesmas condições da que existia. E um incêndio destruiu o andar de uma casa lá na Compensa, na zona oeste da cidade. A suspeita é que as chamas começaram depois de um curto circuito. Segundo informações dos moradores aqui da proximidade, principalmente nesses comércios daqui da frente, o incêndio teria começado por volta de uma hora da tarde. Isso no ar condicionado que fica bem ali, bem ao lado da janela. Segundo os moradores, faíscas saíam do ar condicionado e eles acreditam que o incêndio de média proporção aconteceu a partir daí. A orientação que é passada pelo Corso de Bombeiros sempre é evitar acúmulo de tomadas, sobrecarga de energia, ar condicionados ligados por muito tempo. Então isso pode ter acosicionado. Queimou completamente dos quartos, parte da sala e parte da cozinha queimou parcialmente. Mas nós conseguimos fazer a contenção e evitar a propagação. E duas motocicletas se envolveram em um acidente de trânsito na Avenida Efigênio Salles na noite de ontem. A passageira de um dos veículos foi arremessada. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da noite aqui na Avenida Efigênio Salles. Os agentes do Manaus Trans estavam aqui para controlar o trânsito e pediram para que os motoristas parassem para que desse espaço para os pedestres. Um mototaxista parou bruscamente na faixa e foi atingido por um outro que estava logo atrás. A passageira do primeiro mototaxista caiu no chão e ficou ferida na perna. Ela chegou inclusive a vomitar por causa do impacto. Logo em seguida, o SAMU foi acionado e ela passa bem. E em menos de um mês, mais uma importante Avenida de Manaus passa por reparos estruturais. Dessa vez, é a Avenida Efigênio Salles que recebe obra emergencial depois do rompimento de uma tubulação na rede de drenagem. As obras na Avenida Efigênio Salles começaram por volta das oito da noite. Os reparos acontecem devido ao rompimento de uma tubulação de drenagem profunda durante a forte chuva que atingiu Manaus na manhã desta quarta. Parte da Avenida, no trecho próximo ao Tribunal de Contas do Estado, no sentido centro-bairro, precisou ser interditado. Quem voltava para casa nesse horário enfrentou o trânsito lento. Essa é a segunda vez em menos de um mês que uma grande Avenida da cidade precisa de reparos devido a problemas estruturais. Desde o último dia 19, a Avenida Newton Lins está interditada após apresentar rachaduras numa ponte. Você passou ontem pela Avenida Efigênio Salles? Passei por volta de 10 da noite, estava nessa mesma situação que a Rosiane mostrou agora. A faixa da direita, a parte da faixa da direita interditada. Durante essa madrugada, algumas pessoas que chegaram aqui para trabalhar e identificaram que a rua estava totalmente fechada, tiveram dificuldade de usar e tiveram que optar por vias alternativas, como ali a próxima entrada da Via Láctea, entre outras coisas, para tentar evitar, para tentar evitar não, para conseguir seguir caminho porque estava interditada. E a gente vai para lá agora, vamos saber como é que está nesta manhã de quinta-feira. O Danilo Alves está por lá. Danilo, bom dia. A via já foi desinterditada, a obra foi concluída. Como está a situação por aí? Está tudo tranquilo, Wilson. Bom dia para você, bom dia Adriane, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Aqui do lado é o local, olha só, onde estava acontecendo a obra durante a madrugada. Os agentes do Manaus Trans interditaram metade da Avenida Efigênio Salles, sentido centro-bairro, justamente para poder fazer a manutenção naquela rede de drenagem. Uma rede de drenagem que, segundo a Seminf, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, bastante profunda que ficou comprometida, como a Rosiane falou, por conta das fortes chuvas que Manaus vem sofrendo nesses últimos dias. E por isso, por volta das oito horas, os agentes acabaram fazendo essa interdição. Passando-se menos o movimento de carros e também de outros veículos que passavam por aqui, foi que, então, eles interditaram totalmente a Avenida Efigênio Salles durante a madrugada, desde meia-noite até às cinco horas da manhã, o horário onde terminou essa obra. E agora a gente vê que não há mais nenhuma frente de trabalho, nenhum técnico, nem da Seminf ou de qualquer órgão, muito menos Manaus Trans, pelo menos no nosso campo de vista a gente não está vendo, mas pelo menos o trânsito aqui está tranquilo, já que a gente está no sentido centro-bairro. Agora, se a gente for para o outro lado mostrar aqui, Domingos, vamos, então, seguir o sentido que vai para o centro da cidade, está bastante intenso já a essa hora. A gente também tem imagens aéreas do nosso repórter cinematográfico Alex Gomes, o drone exclusivo da TV Acrítica, mostrando esse fluxo intenso para quem vai. Já para quem volta, está bastante tranquilo, já que essa obra já foi finalizada, e a gente espera que realmente tenham feito um bom trabalho para que não interditem novamente a Avenida Efigênio Salles, já como houve e também já está acontecendo isso a segunda vez nesse mês, também como foi falado aqui anteriormente, e a Avenida Newtonense ainda vai passar mais 50 dias, porque agora que vai completar 10 dias de obra, mais 50, já que foi o prazo expedido pela Seminf, para ficar interditada ali. Agora imagina, duas avenidas importantes da cidade interditadas? Não, né? Difícil, Danilo, e olha que a gente está falando de uma previsão de que em 60 dias a Avenida Newtonense seja liberada, e a gente sabe que muitas das vezes essa programação não cumpre o que foi previsto, como por exemplo, a gente viu ali próximo ao Sambódromo, no acesso a Lores Cordovil, no acesso a Alvorada, ficou muito mais tempo do que se esperava. Obrigada, Danilo, pelas informações. A gente vai continuar ainda na Efigênio Salles com o nosso drone, que está sobrevoando essa área, vamos ver como está o trânsito na extensão, a gente já tem as imagens para mostrar aqui, o nosso drone está sobrevoando a Avenida Efigênio Salles. Olha só, a gente falou que a obra foi finalizada, mas ainda precisa de alguns ajustes, precisa asfaltar o trecho onde houve esse rompimento, já acabou de mostrar que ainda precisa desse reparo, mas pelo menos o trânsito está fluindo tranquilamente no sentido complexo viário Gilberto Mestrinho. E vamos agora fazer nossa interação com a 93.1, que agora é FM o dia. Vamos conversar com a Nayandra Amorim e com o Cleiton Pascarelli. Como é que está o ouvinte neste momento da FM o dia? Será que está enfrentando alguma dificuldade no trânsito? Será que está tendo algum ponto de engarrafamento? Cadê? Eles já estão aqui? Bom, daqui a pouco a gente vai fazer a nossa interação com a Rádio Acrítica FM, para trazer as principais notícias lá também da Rádio Acrítica. Enquanto isso, você continua interagindo conosco, vai na nossa página no Facebook, deixa sua foto, deixa seu vídeo, seu flagrante, também pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 9225-8767. 9225-8767. E agora sim, a gente vai ao vivo lá para a 93.1, conversar com o Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim. Olá, muito bom dia, meninos. Bom dia para vocês, queridos. Tudo bem? Tudo certo. Olá, bom dia. A gente estava mostrando ainda há pouco a Efigênia Salles, eu tive uma dificuldade no trânsito, mas quem está enfrentando uma certa dificuldade também é o governador eleito, Amazonino Mendes, porque a posse, que estava prevista para acontecer agora no começo de outubro, sofre uma nova ameaça, uma nova ação na Justiça, tenta impedir ou pelo menos adiar isso. Exatamente. A posse de Amazonino Mendes ali, a Assembleia havia definido dia 5, mas já adiou para o dia 10. E como você já falou, Adriane, realmente sofre uma nova ameaça. Por quê? O partido Podemos entrou com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal contra essa diplomação do Amazonino Mendes e do vice Bosco Saraiva. O partido, de fato, ele quer a imediata suspensão no dia 2 de outubro, que na verdade 2 de outubro é a diplomação do Amazonino Mendes pelo TRE. Então, o partido quer essa imediata suspensão no dia 2 de outubro, já que no dia 5 de outubro o STF vai julgar uma ação direta de inconstitucionalidade que contesta o Código Eleitoral. Exato. Agora, Wilson e Adriane, muitas pessoas que são ligadas a Amazonino Mendes, inclusive ligaram para ele ontem, segundo o sim e não do jornal A Crítica de hoje, fizeram visitas a Amazonino e se espantaram com a tranquilidade do governador eleito com relação a esse assunto. Ele disse que está muito tranquilo, tem certeza de que poderá tomar posse, enfim. Agora, vamos lá, né? Lembrando que no Brasil, um país em que se perpetua o direito, em que o voto deve ser levado em consideração, estão querendo mudar essa realidade por conta justamente do direito, da legislação, né, Wilson Lima? Pois é, e o grande questionamento aí é com relação à nova mini-reforma de 2015, de novembro de 2015, e o que antes dizia a Constituição sobre a cassação de um detentor, de um governante, de um prefeito, de um presidente, de um governador, e o que está se questionando é isso. E o que se quer, ou pelo menos o que o Podemos quer, é a realização de uma eleição indireta, ou seja, apenas com a escolha da Assembleia Legislativa e não do voto popular. Agora, é importante levar em consideração que a gente gastou milhões nessa eleição, as pessoas foram às urnas, houve todo um processo, o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral do cadastramento biométrico teve que ser adiado por conta disso, outros prazos tiveram que ser prorrogados por conta dessa eleição suplementar, e aí depois de a gente ter feito todo esse esforço, a gente ainda corre o risco de ter a eleição cancelada, ou seja, não valeu de nada. Na verdade, o Podemos, que é o partido do presidente da Assembleia Legislativa, Abdala Frasch, quer treta, porque ele se lançou, inclusive, candidato para essa eleição que aconteceu aqui. que não deu certo por questão de ser um ficha suja, então ele não poderia se candidatar, e aí depois que deu tudo errado aí para a candidatura, resolveu pedir que a eleição fosse indireta, né? Que fosse realizada só na Assembleia Legislativa. E essa divergência de leis é o grande problema, porque a Constituição diz uma coisa, a mini-reforma diz outra, os juristas não têm um entendimento coletivo, e aí por isso eles estão tentando adiar para que uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade que vai ser julgada no dia 5, possa mudar tudo e após não acontecer no dia 10, né? Exatamente. Lembrando que o relator desse processo no STF é o ministro Ricardo Lewandowski. Exatamente. E aí, vamos ver, né? Se vai ficar a soberania do voto popular ou a questão política que está em jogo aí. Todo mundo querendo o poder, né, Wilson Lima? Ninguém quer largar esse osso. Muito obrigado, Cleiton. Obrigado, Nayandra. Até amanhã. Bom dia. E depois do intervalo, a gente mostra que depois de várias manifestações, os professores da rede municipal de ensino querem agora uma CPI para investigar o uso do dinheiro do Fundeb. A gente vai mostrar que uma loja de eletrotônicos resolveu inovar usando a tecnologia para atender pessoas com deficiência. É um instante só, não saia daí.